Três pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de apenas 10 meses, em uma colisão frontal entre uma caminhonete e uma carreta na RS-135 em Getúlio Vargas na tarde desta quarta-feira. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São Roque. De acordo com as equipes de socorro, a criança ficou desacordada com o choque e estava com sangramento nasal. As outras duas pessoas feridas são mulheres. Elas tiveram ferimentos superiores e inferiores. O Comando Rodoviário da Brigada Militar registrou a ocorrência. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas.